Rafael podia ser considerado um esportista. Nadava, corria, surfava e ainda arranjava tempo para musculação. Sempre por conta própria. Autonomia que custou caro. Há sete anos, sofreu uma grave lesão e quase perdeu o movimento das pernas. Segundo o médico, por causa da falta de acompanhamento profissional. Acumulou todos os exercícios e ainda trabalhava carregando peso nessa época. E em um momento que eu descuidei, nem prestava muita atenção nos movimentos que eu fazia com a minha coluna, eu acabei fazendo uma torção da coluna e aí nessa hora estourou. Depois fiquei sabendo que estourou um disco que fica entre as vértebras. Desde então, o analista de sistemas precisou fazer RPG e pilates para se livrar das dores e voltar a praticar esportes. A educadora física, que acompanha o Rafael, alerta sobre a importância de praticar exercícios com a ajuda de um profissional. Qualquer atividade bem orientada é boa para o corpo. E quanto antes você começar, melhor. Porque você vai, assim, seu corpo, se você esperar 30, 40 anos, vai ser mais difícil. Então, procure a orientação desde cedo. Você vê, ele era jovem, podia ter pego essa orientação e não acontecido isso. Então, ele é um ótimo exemplo. Nós saímos do estúdio de pilates e viemos para a areia da Praia de Santos, onde as aulas de treinamento funcional têm ganhado cada vez mais adeptos. Essa turma aqui é nova. São 12 alunos que começaram a praticar atividades físicas apenas um mês. Todos são acompanhados por duas profissionais, para que ninguém faça o exercício de maneira errada e não corra risco de sofrer lesões. Aqui a gente faz a avaliação física completa. Isso a gente sabe se o aluno tem algum problema articular, consegue ver o percentual de gordura, taxa metabólica, postural, né? Faz a avaliação toda postural, como a pisada dele. Então, aqui ele não lesiona. Eu percebo a diferença. Até para mim mesma, como pessoa que treinava antigamente, antes de estudar, eu vejo a importância, a diferença quando tem alguém mesmo auxiliando, alguém que entenda. Por isso também que eu já estou na profissão e estou amando.